Aqui galera, um pouco do que é a Revoada dos Guarais aqui no Delta do Parnaíba para vocês. É um espetáculo único da natureza, acontece aqui durante o pôr do sol. Eles voltam aqui para o Ninhau, que é essa ilha, bem aqui na frente. A gente só chega de lancha e olha isso, a ilha vai ficando toda pintada de vermelho. E chegando bambos e bambos e bambos, milhões de Guarais para cá, olha isso. Olha aqui na frente, a coisa mais linda. Nossa, está vendo um bando gigante desse. Olha isso. Fantástico. Hoje lá está só o... Hoje a manhã ainda está só o páscoa. Tchau. 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 Tchau.